Boa, porque minha gente, ontem, mais precisamente, às 18h30, foi o chá de revelação da Virgínia. Virgínia com o Zé Felipe. Estão esperando o terceiro filho, né? Eles já são papais aí das duas Marias. E pasmem! Gente, eu fiquei muito feliz com o resultado. Primeiro, quando eu vi, né, que ia ter o chá de revelação, eles se movimentaram, a família toda. Fizeram no lugar. Gente, o live com mais de um milhão de pessoas na live. Nossa, fizeram uma live. 2,4 milhões. Minha gente, é muita gente. Muita, muitas visualizações. E a Virgínia, ela é desse tipo, né? De tudo, ela faz um evento. Sim, certíssimo. Tudo, ela faz o marketing dela pra faturar, né? Ela que é uma grande, uma empreendedora nata aí. Então, deixou todo mundo na expectativa. Eu mesma, quando acordei, que eu vi a Poliana, a sogra dela, indo já pro local, já fazendo aquela expectativa e tudo. Eu já fiquei, ai, meu Deus, é hoje. É hoje que a gente vai saber. A gente fica ansioso, parece que é da família, né? Parece que é, justamente. A gente já sabia da vontade que a Virgínia tinha, né, Marisa, de ter agora um menininho. Sim. Ela até já deixou, ela deixou, ela já teve umas falas, ela dizendo que se viesse uma menina, ótimo, ia ser mais uma Maria, né? Ia completar o time das Marias. Mas que se viesse um menino, maravilhoso, que ia ser o primeiro menino do casal. E aí, Marisa? E aí, é menino ou menina? É menino ou menina? Ai, gente, é menino! O José Leonardo chega com tudo, viu? E ele que está, inclusive, ali dentro da barriguinha ainda da Virgínia, mas já causa um sucesso danado, né? A Virgínia Fonseca, que é influenciadora, é empreendedora, também será apresentadora em breve. O programa dela, se eu não me engano, já lança em abril no SBT. E está grávida do seu terceiro filho, ela que já é mãe da Maria Alice, de dois anos, e da Maria Flor, de um ano, e é casada com o cantor sertanejo, o José Felipe, filho do cantor Leonardo. Então, minha gente, a festa foi daquele jeito, em uma fazenda que o cantor sertanejo Leonardo tem. Então, eles foram para o interior, fizeram uma festa linda. Inclusive, acredito que ainda está até salvo stories no Instagram dela. E, gente, vocês vão se apaixonar pelo evento, viu? A coisa mais linda do mundo, mas o momento mais emocionante, foi o da revelação do novo baby da família, que é um menino tão esperado. O José Leonardo, que venha com muita saúde, com muita felicidade. Vamos acompanhar um textinho de como é que foi esse chá revelação. 5, 4, 3, 2, 1... Ai, foi muito tudo esse chá, gente. Vocês viram a emoção, não só da Virginha, né, com o Zé, mas de toda a família. Aparece que estava toda a família aí, na expectativa, para realmente vir um menino, né, mãe? É, nos registros, nas fotos que ela postou, ainda está postando no Instagram dela, no feed, você vê a expressão de surpresa. Porque ninguém acreditava, todo mundo apostava, né, que ia vir mais uma menina e tudo mais. Então, você vê que ela ficou assim, chocada. O Leonardo, tem uma foto do Leonardo chorando. Ai, eu vi. Ai, eu achei ele um pouco. Ele tem um trato, essa emoção, né? Ele fica mais... Achei lindo. E ele chorou porque, querendo ou não, né, é muito esperado por toda a família. Eles, inclusive, falavam muito sobre isso, de ter um menininho. E agora sonho realizado. Agora fica a pergunta, o questionamento. Será se parou por aí? A fábrica fechou? Olha, eu acho que vai fechar a fábrica. Eu acho que ela estava realmente só esperando vir aí o José Leonardo, que, por sinal, eu amei esse nome. Eu amei esse nome também. Que nome lindo, né? Juntou aí o Zé, do José Felipe, com o Leonardo, que é o nome do avô. Um nome forte, né? Um nome que está aí abraçando os dois. A gente viu que o Leonardo ficou super emocionado. A mãe, né, a Pauliana, também gritando, super emocionada com a história, com a revelação que será um menino. E o cenário em si, gente, olha isso. Olha isso. Muito bonito. Lindo o look também, né, está ali naquela pegada mais praia e tudo. Achei muito lindo os looks. E adorei as fotos que a própria Virgínia acabou postando no Instagram. Fotos bem inusitadas, de caras e bocas, que eles fizeram ao saber aí do sexo do bebê. Ai, vai ficar um triozinho ali bonito, né, gente? Ela já disse que o José Felipe quer mais. Não quer parar, não, né? Vamos ver. Gostou, viu? Gostou. Vamos ver se vai parar por aí no menininho que eles tanto queriam ou se vai continuar em um time de futebol, quem sabe, né? Mas são todos jovens, né? Muitos jovens ainda. Ela tem 24 só. Mãe, mas me conta, a gente estava conversando no Camarinha, a mãe me falou uma questão dos internautas, né? Então, contem pra galera esse detalhe. Porque a gente sabe que a internet fala de tudo, né, meu povo? Mas achei interessante essa ideia. É, a internet fala de tudo e quando se trata da Virgínia, parece que dobra a enxurrada de comentários, de críticas, do que for, né? Em cima da Virgínia, sempre o peso é maior. E ela postou um vídeo recentemente no canal do YouTube dela, se justificando porque ela estava sendo atacada, que tinha ido pra fora do Brasil fazer um tratamento pra escolher o sexo do bebê. Pro bebê vir o menino. E ela estava recebendo muitos ataques na internet e ela postou esse vídeo falando que não fez esse tratamento de jeito nenhum. Eu não sabia nem que existia. Eu também acho que nem dá pra fazer, né? Eu acho que nem dá pra fazer. Ela disse que o único tratamento que ela fez foi pra engravidar novamente, nada relacionado ao sexo, nada a ver com isso, mas era o que estava sendo bombardeado. Inclusive, tem alguns prints na internet de... porque nessas horas aparece vidente pra tudo que ela é. Ah, com certeza. Aí apareceu vários videntes falando nisso, que ela tinha realmente feito o tratamento, que o filho dela... Isso, o prints de janeiro, né? E o filho dela, que ela estava esperando, era um menino. Então, sempre tem a galera do biscoito que quer se aparecer nesses momentos. Mas ela, mais uma vez, foi na internet se justificar, dizer que não, não fez tratamento nenhum, que era apenas um tratamento pra engravidar. Não tinha nada relacionado ao sexo, eu também não sabia que existia. Não sei se existe. E fica aí, né? Olha, é a que ela tinha feito um tratamento pra engravidar, né? Acredito, os seguidores dela acabaram vendo isso, porque um tempo depois ela acabou até postando, que ficou com a pele. Até prejudicada, por conta dos hormônios que ela estava tomando e tudo, que ela realmente fez esse tratamento pra engravidar. Mas quando ela relaxou, foi aí que o neném veio, foi aí que ela realmente conseguiu, né? Ter aí a terceira gravidez. Gostei disso, quando ela relaxou, foi aí que o neném veio. Não é tipo isso. Ela relaxou, foi aí que veio. Mas assim, eu acho que mesmo se ela tivesse ido nos Estados Unidos escolher o sexo da criança, e aí? Por que não? Escolha dela, né? Escolha dela, se ela quer, queria muito ter um menino, se ela pudisse, se isso realmente for possível, né? Se ela tem um dinheiro pra isso. Por que não, né? Porque quem somos nós pra criticar? Tenho certeza que se fosse você na pele dela e tiver isso realmente, se isso for apropriado, e se você tivesse dinheiro suficiente sobrando pra isso, você também faria, né? Então vamos olhar primeiro pro nosso umbigo, pra depois sair falando dos outros. O que me pegou muito, só saindo um pouquinho da história do Chá Revelação, é que saiu recentemente essa semana uma lista de influenciadores, do top, né? Dos influenciadores mais procurados pelas empresas aqui no Brasil, e a Virgínia não aparece nessa lista dos 10 mais. Fiquei muito surpresa com a informação. Que a primeira aparece é a Boca Rosa? É a Bianca Andrade, né? É a Bianca Andrade, a Boca Rosa. Fiquei muito surpresa com essa informação, porque a Virgínia tá toda hora, né? Engajando, tá mostrando o dia dela, da hora que ela acorda, até a hora que ela vai dormir, ela paga um preço muito alto, por isso, tudo bem, é uma escolha dela, realmente, mas fiquei muito impressionada, assim, abismada com essa informação de que ela não tá na lista das 10 mais, né? Mas talvez também seja justamente por conta da exposição da vida dela. Gente, vale lembrar que há uns anos atrás, a Virgínia era muito, muito, muito aclamada, no sentido do Brasil ter um carinho muito grande por ela. Atualmente, a Virgínia, depois de algumas polêmicas, veio meio que saindo do gosto dos internautas das redes sociais, do Instagram, da rede social X e muito mais. Porque a Virgínia era do YouTube, né? Isso, ela era do YouTube, iniciou no YouTube, né, fazendo lives, mostrando como é que era o seu dia a dia, fazendo vídeo e tudo mais. Só que aí, minha gente, às vezes a exposição traz esse preço alto mesmo, como a Subem falou, e algumas empresas acabam não querendo relacionar a sua marca ao nome Virgínia Fonseca, que também se tornou uma marca aí ao longo dos anos. Então, acredito que essa exposição, às vezes, pode prejudicar nesse sentido também, e essa aí já é um feedback, essa lista já é um feedback pra ela, do que tem que mudar, se ela quer, se ela não quer, porque vale lembrar que ela já tem empresa dela, as empresas dela. Então, talvez ela também nem faça questão de estar nessa lista, né? É, com certeza. Tá bom. Tá bom. Tchau, tchau.